O Pai Celestial Vem me fortificar e também consolar Com o Teu glorioso poder Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Com o Teu santo vigor Eu serei vencedor E verei Tua glória, Senhor Fiel e bom Deus Dar-me graça nos céus De resistir ao tentador Que furioso estar Em tormentas me dar Neste mundo de lutas e dor Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Com o Teu santo vigor Eu serei vencedor E verei Tua glória, Senhor Oh, Pai benita Forças para lutar Afim de em tudo vencer Acrescenta-me a fé E sustentei-me de pé Revestindo-me do Teu poder Eu imploro com todo o meu ser Eu imploro com todo o meu ser Pai, vem sempre me socorrer Com o Teu santo vigor Eu serei vencedor E verei Tua glória, Senhor Eu serei vencedor Eu serei vencedor E teu serei vencedor Eu serei vencedor Legenda por Sônia Ruberti